A passagem da charrete e dos carros de bolha, entraram pelo meio, vamos trazer São Benedito No Revelando o Vale, um guia foi só dos Congos e Moçambique, manifestações importantes da região, conforme explica a professora Neide O Vale sempre foi muito rico e sempre teve muitas tradições O Vale do Paraíba representou durante muitos e muitos anos o elo de ligação entre Rio, que era a capital federal, e São Paulo E também o fato dos bandeirantes, os bandeirantes todos saíram daqui via Rio Tietê, via Paraíba E foram desbravar esse Brasil imenso Ele levou a religiosidade, ele levou o desenvolvimento, porque onde os nossos tropeiros paravam, na realidade ali surgia uma nova cidade Então o Vale do Paraíba tem uma representatividade muito grande dentro da cultura brasileira Não só a cultura popular, como a cultura erudita Aqui o Vale pode proporcionar um fluxo de turismo muito grande, pela sua história, pelas cidades, pela sua culinária, pela história do tropeirismo E por um monte de outras histórias que existem aqui no Vale do Paraíba Na ocasião, os grupos elegeram o Rei Congo e a Rainha Conga do Vale pela primeira vez Os três convos do Vale do Paraíba são de São Luís do Paraitina A Rainha Conga do Vale pela primeira vez Depois da coroação, os grupos homenagearam os novos reis Destacamos o grupo Bola de Meia pelo seu trabalho de resgate do Moçambique com crianças de escola de São José dos Campos Música É uma cultura que a gente aprendeu faz quatro anos Que eu estou nessa companhia de Moçambique Ela estava em andamento Daí depois de acho que uns dois anos A gente começou a fazer as apresentações E a gente começou a fazer várias apresentações por aí Que é uma cultura do Brasil A gente não pode deixar ela morrer Então a gente também tem que cultivar essa cultura E conseguir apresentar ela A gente começou a fazer as apresentações por aí A gente começou a fazer as apresentações por aí A bola de meia é um trabalho de formação, de pesquisa e de transmissão da cultura do Vale do Paraíba. Então nós temos essa preocupação dessa cultura não se perder, o Moçambique, o Jongo, a Congada, a Folia de Reis. Então nós estamos com a preocupação de passar isso para as crianças, porque é elas que vão levar isso para o futuro. Então a gente acha que é lá no comecinho que a gente tem que ensinar, para isso não se perder. E aqui está a moça, esse grupo aqui é o grupo de Moçambique Mirim, só criança que dança. É um grupo do Jardim Pôr do Sol, foi formado pela Companhia Cultural Bola de Meia, numa escola da região que cedeu o espaço, que acolheu, que é a escola Maria Ofélia. Eu sou congueiro, pois eu gosto de dançar. Eu sou congueiro, pois eu gosto de dançar. A minha folgada é boa, desce o corpo devagar. É muito interessante a gente perceber que o brasileiro, o ritmo está dentro. Então é só uma questão de você fazer com que eles conheçam, fazer eles vivenciar. E esse ritmo começa a entrar de uma forma tão fácil, tão simples, porque faz parte da nossa influência, está no nosso sangue, está na nossa raiz. Nós temos vários tipos de oficinas que a gente pode levar em escolas, ensinando Moçambique, ensinando a Congada, ensinando a moda de viola mesmo. Então quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a gente. E o nosso telefone é 3923 2524, e o site é www.ciabolademeia.com.br. E o nosso telefone é um telefone. O Batuba, a tradição folclórica e musical é muito importante. O boi de Batuba é muito interessante porque o totemismo do boi trazido pelos negros durante o período da escravidão, ele se disseminou pelo Brasil inteiro. E ele aparece em várias regiões com vários motivos e de várias formas. Em Batuba ele ficou com o boizinho de rua, o boizinho de brincadeira, totalmente diferente, por exemplo, do boi de Parintins ou do boi de Maranhão. O boi característico do litoral, o boi do caissara, que tem a sua vida mais tranquila, a sua vida muito chegada ao mar. Sabemos que o homem do mar é muito mais tranquilo, porque até a própria maresia lhe dá essa tranquilidade. Então o boi de Batuba é muito importante. Eu acho que esse resgate que vem sendo feito na cidade é muito importante, não só para a cultura, mas também para o turismo. E o povo mas, além da população, eu achei uma história quase que tambémามia bem. Não sou poeta cancada, não sou poeta cancada, ainda não se visitou, ainda não se visitou. Amém. 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 Amém.